O atropelamento de uma ciclista na Avenida dos Andradas, no bairro Santa Efigênia, em BH, foi gravado por um pedestre que passava pelo local. O vídeo foi enviado para o jornal Estado de Minas, veja. As imagens mostram o momento em que a mulher arrancou o carro e partiu para cima dos ciclistas. Ela dirigiu alguns metros com uma das vítimas no capô. Quando o veículo parou, um homem se aproximou e tentou tirar a motorista do carro. Exaltados, eles discutiram até a chegada da PM. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher ainda resistiu e xingou os militares. Ela acabou detida por desacato. A motorista e o militar tiveram ferimentos durante a confusão. De acordo com a Polícia Civil, ela foi levada para a delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberada. A mulher vai responder pelos crimes de agressão, ameaça, desacato e resistência.